Música A gente tá rolando uma treta ali atrás, viu? No balcão da Gol O cara tá exaltado lá E o povo tá tirando a máscara pra falar alto ali O que é pior ainda, né? A gente não deixaram a gente colocar nem na mala despachada Aquele álcool em aerosol Falou que se for líquido em qualquer tipo de frasco Não pode despachar nem na mala de porão Só pode levar álcool gel Tivemos que deixar pra trás o álcool em spray Triste Mas É segurança, né? Mas a gente conseguiu passar com os docinhos da Cássia Então tá tudo certo Depois que passa ali do raio-x Passa por dentro da lojinha aqui É igual loja de free shop Só que os preços são sem desconto de imposto Aqui o preço maior Tem uns restaurantezinhos Cafeterias Lá fora Tem também mais umas quatro lanchonetes, tá? Banheiro aqui dentro lá fora Padrão, gente De aeroporto, tá? Super fácil de se localizar O aeroporto é pequeno Tranquilo Não tem como se perder aqui Nosso embarque é pela porta 11 Portão 11 Já tá todo mundo lá em pé Vamos ficar por aqui, né? Fica sentadinha aqui Tô assim de regata Mas eu tô levando uma blusa E um casaquinho dentro da Minha bolsa de mão aqui Porque em São Paulo Tá 16 graus a menos do que aqui Aqui tá 30 graus E lá em São Paulo tá 14 graus Então quando a gente chegar lá A gente vai ter um De frio 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 Legenda Adriana Zanotto